Opa! Já pensou em se tornar um dos melhores jogadores de Warwick no servidor e aprender todos os segredos do personagem e ainda pegar aquele desconto? Clique no link da descrição e entre em contato com um dos nossos atendentes para pedir um desconto bacaníssimo! Ah, olha que legal! Ah, que bonito! Ah, meu Deus, agora eu tenho uma... Meu Deus, eu tenho uma... Meu Deus! Cadê meu ferro? Eu já peguei o ferro? Já, já peguei o ferro. Eba! Caraca! Isso é incrível! Eu não sei jogar de Conqueror, não. Sou noob, baiana. Depois eu testo, mas eu fico preguiça de testar. O Dyr Cucetinha. E se o Dyr me der IK aqui do nada? Eu ia ficar bem finso. Matei! Pau! Ah, eu não matei! Matei! Obrigado, Minions! Isso foi feio. O que é um jogo deles? É um... Fiddlesticks! Ai, ai, ai! Brincadeira, dog! Sai, 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 sai! Evita, 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 dog! Evita, dog! Você retornha em mim. Ai, eu acho que eu devia ter... Ai, eu precisava do nível 3. Eu precisava do nível 3. Hein? Definitivamente. Tá bom, ele tá louco. Ah, quase. Tá bom. Eu vou ter aqui base. E aí, eu acho que tá legal. Ele vai perder muita coisa. Se o Pau Voe matava, sim. Trolei muito de Uppaw W nível 2. Sou troll, sou troll. Pau, mas vai pro reto. Insano, mas não interessa no Windows. Sabe muito isso, Lowe. Não, valeu muito a pena eu repudir, velho. Muito. Aniversário do Mining? Legal. Obrigado pela dica, Cleitinho. Tava precisando. Ai, morri. Ai, não morri não. Hahaha. Tava precisando. Como é que pode, né, velho? Não, não, não. Tá certo. Tava precisando de Uppaw Wило. Tava precisando de Uppaw Wile. Tava precisando de Uppaw Wile. Cara, por que que tem tanto Ione, velho? Hiperfoco em Ione sem ritmo. Agora que acabou o ritmo, o peak rate de Ione subiu, velho. Que bizarro. Poxa, vai perder mais farm ainda. Vai farmar não, Diff. Vai base de novo. Poxa, vai perder mais farm ainda. O inimigo foi eliminado Não vale a pena ir depressa nessa matchup? Grasp é a runa mais legal, com a build mais legal, essa é a realidade E não, ah sim sim, verdade, era impossível jogar de Grasp contra o Udyr antes É verdade mano, eu sou muito troço, se eu caísse tipo, sei lá, com o Joseph eu ia tomar uma pica É impossível essa matchup de Grasp, ou pelo menos era Eu acho que ainda é se o cara joga direito Slow sabe muito Você não é herói slow Udyr com 22 de farm 22 ou não é? Eu tenho milhares de dinheiros Ah, vou prender meu anel de Doran pra comprar minha Hydra Titânica Não liga pra opinião alheia Verdade, Baiana Agora ele quer testar Ô, ele não sabe jogar contra o Warwick Ele é mono ou dear top? Ele é mono ou dear top? Caraca, tem um kart no meu time? Não sabia Ok As vezes eu falo com o J3 E eu ainda não sabe Pois é Musquei Quando eu morro com vocês Tô com o J3 AÊ Eu depois de tirar os jogos De cima Agir Mas não é que eu deram AÊ AÊ MÊ AÊ 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 Ex �ika Oh , oh , oh Então dá Hard Ai, 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 ai Noo,んです ai 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 nossa deu muito dano Mano deu tanto dano que até apareceu um trem preto na minha tela É isso que eu liguei meu E Sumiu O de Broke O de Broke Tem que nerf É filho da skin? Não, mano É bug Tá, porra, olha o Yane Tô indo, tô indo Ah, já morreu seu Bostola Ah, mano, o Apeles rushou esse item Só porque na arma vermelha não tá tendo redução de dano Nossa, eu não boto fé, mano Nossa, nossa Eu ia o Tai matar ele, velho Porque eu precisava sair do range da torre Não Nossa, eu tomei 1.700 de dano do filho É, tem que é ult dele inteira, né Morre pro Rotatec do filho É sinistro, mano Olha lá, olha lá, olha lá Olha como ele se diverte Pior que ele Mano, pior que ele amassou o cara Ele literalmente matou o cara só nisso Ele literalmente matou o cara só no item É, pior que é Broke Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mano, a Ruica é o pior que ele tem Mano, a Ruica é o pior campeão do jogo, cara Morri FF 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 Fica isso na tela Hacking FF 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 . . . . . Caralho Sua equipe destruiu uma torre Caralho 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 O meu atravessado Ah, o Feras também? Ó, ó, X1 de suporte Nossa Que situação Tá, matei o Lúcio Se o Fear pega no Fiddle Eu queria que essa bosta fechada Morreu E você flechou? Não sei, velho Não estou ciente Eu que flechei Caralho, o Drivosa É isso Olha ele lá em cima Top gap Mata, ó Doroque, inimigo O inimigo foi eliminado Carioca VK, velho Eu falo, falo Qual é, Daniel? Desmulta o Discord Foi mal, foi mal Sua equipe destruiu o Mator Sua torre foi destruída O letal tempo nem era bom Pra começar, Nasca É, se você já usava o Ritmo Já estava errado antes Não, mas sério Eu, eu Eu, eu fico encucado Enculcado com pessoas que frequentam a minha live Eu frequentava Eu tenho pelo menos algumas horas na minha live E vem me perguntar E o Ritmo agora? Mano, acabou o Ritmo Nossa Foda-se, mano Eu nunca gostei, mano Eu sempre falo, mano Nunca falei que o Ritmo Era a mesma coisa que tinha, pô Era só ver jogando, mano Me dá desgosto Se o cara é random E chega na live Falando de Ritmo Ok, mano Isso aí tá na boca do povo O Ritmo fatal Mas Apenas um desabafo aqui do árbitro de Acrox Nossa, não matou, velho Vai te untar a cachola, Vianney Ah, eu fui do Altalia Tem que vazar, mano Que merda Que me vencer a sítio Um minuto foi eliminado Jalen Spring Quebra-passos é bom Mas você tem que tá de pressão em um ataque Só de pressão em um ataque Conqueror é bait? Mano, eu acho que Conqueror não seja muito bom não Mas tem que testar Cara, não tem opinião formada sobre o Conqueror Não tem opinião formada sobre o Conqueror PTA Precisa nem pensar muito Precisa nem pensar muito Porque é só funciona em low elo, mano Se você joga de De ritmo no raelo Você só Toma pica, mano Mesmo em matchup que ritmo é bom Quando... Eita porra Quando tinha um certo ponto do jogo Tipo Você matava um cara Pera aí Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Eita O Dag Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Nossa Pera aí É Nossa Esse Bidio é gostosinho Pera Gostosinha É verdade mano Tiraram Predador Ninguém jogava de Predador mais Monetário Literalmente, não tinha um boneco no jogo que usava Predador hoje em dia. Eita porra. Ai, 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 flash coin, flash coin, flash coin. Flash coin, flash coin, flash coin, flash coin, flash coin. É que eu tinha que dar esse flash e aí eu tinha que conseguir dar meu Q exatamente quando ele desse o E dele. Aí eu mataria ele. Só não tomar GG tá bom. Não, não, não é, capa de fogo é a dash, você deve, né. E aí E aí E aí Não faz nem eclipse nem rei cara, joga de grasp e faz titânica. Hack de PDL de Warwick. Nossa, que eu também não solou. Infelizmente não tem Wave, mano. Se a Wave tivesse mais perto a gente cacetava as torres do E. E aí 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 Ah, mano, morreram! Morreu meu Lulu! Ah, cara, morreu todo mundo, mano. A Luluzinha gastando o Polimorp pra buffar a tropa. Ele tá de malevolência, por sorte não tem barão. Mano, mas foi muito unlucky ninguém morrer ali antes. Mano, meu Ione é um pedaço de bosta, sério. É uma bosta ambulante. Sua torre foi destruída. O cara tá fazendo full dano, tá ligado? Ah, o Piddle... Ah, não. Dá-lhe, vambaram. Ah, não, vamo lá, vamo lá. É porque... Não, o Piddle tá morto, o Piddle tá morto. A gente pode vir aqui. Dá pra dar GG assim. O Dyr tá lá no top. Matando o Ione, né? Não dá GG. Um aliado, o food... Sua equipe destruiu um... Sua equipe destruiu um... A gente vai aí. Opa! 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 Tchau, tchau.